Pessoal olhem aqui o Morris Cooper o carro é muito agido olha uma marca que eu não conheço Morris Cooper vou deixar a pessoa entrar e aí é pessoal e aí é pessoal e aí é pessoal o carro é bem da linda o Morris Cooper e os anos 70 65 disse-me o senhor e aí e aí e aí e aí e aí